A gente não tá com o anel, Dona Helena. A boate Staleiro pertence a uma empresa do Chipre. Mas o dono é o Lukasz Kazarski, um gangster. Vocês têm uma ficha dele. Você não conseguiria descobrir isso através dos meios oficiais. Então você não acha que o Yakubiaki matou a Mônica? Eu consegui descobrir que meu marido representa o Kazarski. Isso pode ser um motivo. Então sim, eu tenho minhas dúvidas. Será que eu posso ver o quarto da Mônica? Só quando meu marido estiver fora. Se isso for verdade, seu marido vai perder a licença de advogado dele. Posso saber se a minha filha foi estuprada? Nós não sabemos. Ela tinha algumas marcas, mas eram mais antigas do que as do homicídio. Então isso vinha acontecendo há um tempo. É, parece que sim. Sabe dizer que tipo de marcas? Dona Helena... Por favor, me conta. Por favor...